Música Agradeço ao Pai do Céu, depois eu, o presente com o livro vou te dar Pra mamãe, o mar do índice vou lutar, seu coração sempre vai cantar Mamãe, eu te amo, sempre vou cantar, e todas as boas, o livro vou lutar Música 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 E dá uma manhã para o filho dominar O coração sempre vai mudar Mãe para o meu chão, sempre vou chamar E toda a manhã para o filho dominar E dá uma manhã para o filho dominar Meu coração sempre vai mudar Mãe, eu te amo, sempre vou chamar 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 Mãe, eu te amo, sempre vou chamar